É hora de buscar um rei. A coroa passou pelos vestidos do domingo e abandonou o castelo que agora era um museu. Olha a coroa. A coroa passou na cabeça de um velho que estava aí, que estava cercado no banco de um parque. O velho deu tudo. Arbusto verde, inquieto!